Ele vai contar pra gente quais são as orientações pra esses motoristas. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que já nos acompanha aqui no ND Notícias. Pois é, a recomendação é que justamente os motoristas estejam preparados pra uma possibilidade de lentidão na rodovia por conta dessas obras, né? Principalmente nos trechos que passam aí por Tubarão e Passo de Torres. As obras começaram no dia 27 de fevereiro e a previsão é pra que elas terminem nesse domingo, dia 5 de março. E pra que as obras possam acontecer, algumas faixas e marginais acabam sendo interditadas. A gente trouxe aqui pros nossos espectadores um balanço de quais delas estão sendo interditadas pra que você possa se programar também. A gente tem então a interdição de faixas das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde entre Capivari de Baixo e Tubarão, mais precisamente entre os quilômetros 329 e 339. Na pista de sentido sul, né? Em Tubarão, entre os quilômetros 332 e 334 da pista de sentido norte. Essa é a interdição das faixas. A interdição das vias marginais acontecem das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Entre Paulo Lopes e Passo de Torres, uma manutenção de pavimento. E entre os quilômetros 245 e 465 em todos os sentidos. Fica reforçado aí também a orientação, né, Kelly, pra que quem puder evitar passar por ali nesses horários que possa ir buscar por rotas alternativas. Essas obras acontecem em toda a BR-101 aqui no sul de Santa Catarina, né? Por isso, fica de fato o registro de que toda essa movimentação tá acontecendo justamente pra ter trabalhos permanentes de recuperação de pavimentação, manutenção e conservação da rodovia. Kelly. Muito obrigada.